Galera, é isso aí, meu, hoje é domingo, hein, hoje é domingo e eu quero aqui, vou fazer um negócio rápido aqui, até porque eu não tenho muito tempo nesse coisa do celular, que a memória tá coisada. Hoje é domingo, eu quero perguntar pra vocês, vocês viram que a minha voz está, uma voz mais grossa, é, uma voz de quem não fez aquecimento vocal. Mas, nós estamos aqui pra fazer mais um vlog curto, fazer um vlog curto, ó, um vlog curto, um vlog curto. Tá saindo aqui, eu pintei meu cabelo, vocês viram que o meu cabelo tá pintado? Ficou legal ou não? Fala pra mim aí nos comentários o que vocês acharam da minha juba. É, é, bom, é o seguinte, hoje é domingo, domingo é um dia muito feliz, um dia muito alegre, porque até muita gente não vai trabalhar, o pessoal fica com a família, outros vai na casa da mãe, encher o saco da véia, vai enxujar as coisas e depois não limpa, deixa tudo pra mulher lavar, pra mulher que eu digo a mãe, né, ela, enxujar a cozinha, enxujar tudo, fica esparramado no sofá, ah, quem gosta de falar esse é o Faustão, né? Eu só queria fazer uma pergunta pra que vocês deixassem nos comentários a sua resposta, por favor, é, ei, nesse vlog eu quero perguntar pra você, peraí que vai balangar, balangando, né, eu não travei ali no negócio, mas tudo bem, vamos devagar, meu cabelo, um coisado, nananã, eu acho que tá legal pra um vlog de domingo de manhã, um vlog no domingo pela manhã, né, e a pergunta é a seguinte, primeiro eu quero desejar um ótimo domingo pra vocês, lembrando que aqui está nubrado, tempo e temperatura na cidade sem limites, segundo o vlog do Gore Imóvel, tempo nublado, predominância de chuva na cidade sem limites, possíveis pancadas, espontâneas, muita umidade, demais, nuvens cinzentas, não temos nada de azul, nada de rosa, nada de amarelo no céu de Bauru nesta manhã de domingo, dia hoje, que dia que é hoje? Cinco, três, sei lá, ei, mas que dia que é hoje? Sei lá, bom, depois eu vou escrever aí que dia que é hoje, mas então, umidade relativa do ar, cento e sei lá quanto por cento, eu sei que a coisa tá feia, tá úmido demais, eu já tô ficando meio coisado já, eu tô ficando meio fofo, agora a pessoa fica meio fofinha, embolorada, é, embolorado, estamos passando próximo de um posto de gasolina, onde a gasolina, considera-se, num valor de quatro reais e vinte e cinco centavos, vamos à pergunta, já que esse vlog está com dois minutos e trinta, eu quero deixá-lo no máximo com quatro minutos, eu não vou falar o nome de ninguém, até porque, eu não sei quem está nesse momento acordado, né, essa manhã de domingo vendo esse vlog no canal do doutor Gore, antes da minha pergunta, tá parecendo um programa do ratinho, né, ah, ratinho, rapaz, ó galera, é o seguinte, ia falar mesmo? Ah tá, vocês sabem que o meu computador tá quebrado, como é o meu computador quebrado? Então, e eu tô fazendo frog pra poder alimentar o canal, que o vlog é o seguinte, você não precisa editar, né, não precisa pôr a entrada, não precisa pôr o final, você começa, fala, põe lá e já era, precisa pôr a imaginha, o radar e tudo mais, mas quando eu consertar com o computador, eu vou continuar com os vlogs, mas eu vou trazer os vídeos gravados, né, até porque eu tenho surpresas pra vocês, quem me segue lá no Vigo Vídeo já viu, a Liana Mundi me segue no Vigo Vídeo, o Tio Lelias e o Reverendo Nerd, essas pessoas me seguem no Vigo Vídeo e já viram um novo personagenzinho que eu coloquei lá no Vigo Vídeo, tá, hoje eu vou colocar uma foto dele no Instagram, no Instagram eu vou colocar uma foto dele, vocês vão saber, eu consegui três personagens novos, um não dá pra usar nos vídeos com fundo verde, porque ele é verde, e tem mais dois que dá pra usar e eu só tô precisando definir o que eles vão falar, como que eles vão chamar, pra poder colocá-los no canal, quem vão gostar são as crianças, não, eu tenho quatro, tem aquele do vídeo da pergunta, vou deixar o card aí, ó, vou deixar o card em algum lugar aí, deixa eu ver o tempo pra eu poder colocar depois, porque que você tá atrimentando, enfim, pra deixar o card aí, pra quem ainda não deixou um, ah não, não é um nome, né, é pra adivinhar o que que é, agora eu já falei o que que é, quem tá vendo esse vlog já vai saber o que que é que tá lá naquele coisa, mas tudo bem. A minha pergunta é a seguinte, são oito horas e cinco minutos da manhã nessa cidade sem limites, a pergunta é a seguinte, qual é o motivo da sua felicidade? Agora você não vai falar pra mim assim, não, eu não sou feliz, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não, 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 não. Alguma coisa você tem de motivo para ser uma pessoa feliz, e hoje, nesse vlog do Dr. Gore, no vlog do Dr. Imóvel, no domingo da manhã, o nome do vlog vai ser o seguinte, qual o motivo da sua felicidade? Traga para mim, compartilhe conosco, com nós aqui do canal, com os Gore e amigos, e o vlog, Gore Imóvel, o motivo, e eu tenho que olhar na faixa para saber o lugar que eu vou parar, o motivo da sua felicidade, hein, qual o motivo da sua felicidade? Vai compartilhar com a gente? Vai pra nós aí qual que é o motivo da sua... Por que esse negócio não roda? Motivo da sua felicidade? Eu quero saber qual é o motivo da sua felicidade, eu tenho o motivo da minha, aí vocês vão falar o motivo da felicidade de vocês, depois eu vou fazer um outro vlog do Dr. Imóvel, falando o motivo da minha hiper, super, mega blaster felicidade! Mesmo quando as coisas não estão boas, a gente tem que ser feliz, porque aí as coisas boas não permanecem muito tempo na vida da gente, ok? Então, se as coisas meia coisa, você já fica coisado, aí coisa tudo, aí já era, aí não tem conversa, tá? Então, esse vlog, eu deixei até a pergunta por último para vocês verem o vídeo até aqui, né, também curtinho, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos, tá? Eu fiz um monte, eu indo jogar bola, eu não sei se eu coloco aqui, eu nem falei muita coisa, eu só filmei a estrada, vocês falarem no comentário, se uma pessoa falar aqui no comentário que quer, eu coloco ele no canal, ok? Então, essa é a minha pergunta, qual o motivo da sua felicidade? Por que você é feliz? Agora, eu sei que vai ter gente que vai escrever aqui, não é, mas também escreve por quê? Mas a pergunta principal é, você vai escrever aqui, qual o motivo da sua felicidade? Eu quero saber para nós compartilharmos. Vamos compartilhar uma coisa legal no domingo, dia da alegria! Domingo é o dia da alegria! Os feriados também é o dia da alegria, mas o domingo é mais coisado! Feriado tem, tem que ver que demora mais para vir feriado, né? Agora, domingo, toda semana tem um domingo, todo mundo! Todo domingo é dia de alegria, é dia de nosológico, é dia de ir no cinema, é dia de ir almoçar com alguém, é dia de jantar com alguém, com a família, é dia de coisar, de ir na piscina, quando dá, porque agora não dá para ir na piscina com esse tempo que está aqui. Mas diga para mim, qual o motivo da sua felicidade? Felicidade, oh, brilha no ar como uma estrela E não está lá Contos de fada História comum Como se fosse uma gota d'água Explodindo no... É explodindo? É um negócio assim, eu não sei, eu esqueci a música, então Bom, eu cheguei já até... A velhinha está olhando o meu amigo, eu estou com essa pica do cadê do cara... Ela vai ficar assustada, mas eu vou embora! Diga para nós nos comentários, qual o motivo da sua felicidade? Vamos compartilhar esse motivo com todas as outras pessoas, ok? 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 Ok!